Copa Libertadores 2000, nesta terça tem show de bola entre Palmeiras e Corinthians pra sacudir novamente o golubi e a Band marca a presença em mais uma super transmissão ao vivo O Timão lutando por um título inédito, o Verdão em busca do bicampeonato vai pegar pouco o segundo jogo das semifinais da Copa Libertadores 2000 Palmeiras e Corinthians, nesta terça, 9h25 da noite